Beleza, galera? Quem você fala? Jair Fustelite Pintor. Se é novo aqui nesse canal, inscrever-se, sininho todas e aquele like, beleza? Se já é da casa, dá aquele like e metralha comentário aí, beleza? Assunto sempre de extrema relevância que a gente traz aí pra vocês, certo? Hoje a gente tá vindo aí com a pintura desse muro salpicado, né? As pedras de alicerce também salpicada. Foi lavado, certo? Tem umas partes que estão escuras porque tá queimada a pintura, não é sujeira. Foi todo ele jateado. Aí vem aqui, essa parte não que é do vizinho do lado de lá, né? Tá aqui, tem que ser lavado ainda. E ali, aí pega a casinha lá e parte lá da frente. Todo ele salpicado, beleza? Dá uns pulinhos do gato ligeirinho pra galera aí. Não tem arless, rolo 25mm, né? Rolo alto. Você consegue dar o acabamento aqui, beleza? Com rolo alto, 25mm, um desladinho aí a produção vai botar pra vocês a imagem, certo? Do rolo correto pra fazer a pintura nesse tipo de superfície. E o intuito do vídeo, eu trago pra vocês aí a Elassu Stander, né? É uma linha Stander da Souvenil. A produção vai botar um dos cantinhos aí também. A embalagem, né? A figurinha da lata. Você acha na Mafesa Tintas. Porto Alegre, Solopoldo, Esteio, Sapucaia e Gravataí, certo? Glaçu, uma linha Stander da Souvenil, certo? Top pra ser aplicado nesse tipo de superfície, né? Pra pintura mais grosseira. Como eu disse, a gente lavou. Partes escuras estão queimadas, não sai, né? E a gente tá vindo com rolo 25mm aplicando a Glaçu, certo? Depois eu vou gravar uns vídeos lá também, ó. Tem bastante diquinha top pra dar pra vocês ali, ó. A gente tá aplicando um fundo preparador. Vai ser pintado aqui também, certo? Aí vai ter umas diquinhas aí bem legais pra vocês. Ó, aqui a primeira demão da Glaçu, ó. Stander, né? Olha a diferença. Tá vendo? Ó. O rolo que a gente tá aplicando é esse aqui, ó. 25mm, certo? Lã alta. Extensor grande, né? Tem dois metros e pouquinho o muro. Como eu disse, né? Foi lavado. Todo ele. E vindo com rolo 25mm, certo? Você acha na mafesa tintas. Aplicando a Glaçu, certo? Galera que não quer botar caldo, que não tem hidrobilidade. E quer uma tinta em conta. Glaçu da Souvenir, linha Stander. Que você acha na mafesa tintas, beleza? Rolo 25mm e tinta Glaçu, né? E vem com lava jato, né? Lava todo ele. As partes muito escuras e queimado, né? Como faz muito tempo que foi pintado, não vai sair. Então, basicamente, o processo é esse pra você vir pintando o seu muro salpicado, né? Que geralmente sempre tem essas pedras aqui, né? De disserse, beleza? Esse era o videozinho aí, certo? Pulo do gato foi rolo 25mm. Né? Se você contratar um profissional que tem uma wireless, beleza? Se não, rolo 25mm. Cara, trincha, não fica legal. E pulverizadora também não tem como. Certo? Sem wireless rola 25mm. Se tiver wireless, beleza. Aí, pincelzinho com recortezinho embaixo depois. E a tinta Glaçu, linha Stander, da Souvenir. Niu, beleza? Se é novo aqui, se inscreve aí. Que você falou, Jefferson Elite Pintor. Escrever-se, sininho em todas. Dá aquele likeão. Não gostou? Dá um dislike, mas reage. Não seja uma múmia vendo vídeo, certo? E metralha o comentário aí, beleza? E até a próxima e te escreve aí. Jefferson Elite Pintor. Uma Fesa Tintas. Contrato de pintor profissional. Compre seu material na Fesa, que essa obra vai ser sucesso. Até a próxima.